DJ Lorde Vincent pra mais uma filmagem aí com vocês e bora pessoal, duas novidades pra falar. Primeiro, vou me mudar, mas ainda não comecei a construção da casa, mas pretendo me mudar. E a outra novidade é que vamos melhorar esse set aqui, que tá muito zoado ele, né? Deixa eu já arrancar esse topo, já deixei alguma das coisas aqui. Jetpack, uma Lamp Pack e nós vamos fazer o Nano Forte. Ó, que zique, aproveitar e já fazer alguns itens novos que eu não fiz ainda. Um deles o Overclock. Bom, vamos então fazer alguns pedidos, né? Vamos ver, são quatro deste daqui. Lembrando pessoal, estou no server DNS com PO. Tem mais alguns pessoais aqui, a Yumi, o Devmas, a Leona. E é isso aí pessoal, tirando o Jack que também tá aqui. E mais alguns. Beleza pessoal? Bom, vamos ver aqui então, vamos fazer o nosso circuito. O circuito mais forte, eu vou querer quatro dele. Deixa eu ver, mais coisas que eu crafto aqui. Vamos ver. Esse fio eu tenho aqui. Beleza, vamos precisar de mais um. Bom, vamos fazer um de cada vez, vai. Bom, estou vendo esse aqui, né? Vamos ver a Lamp Pack também, que dá pra fazer ela. Cubo de lápis lazuli, circuito... Lápis lazuli. Beleza, vamos ver aqui. Lápis. Lápis lazuli. Será que dá? Espero que dê. Vamos ver. Nós precisamos de seis blocos. Muita coisa, meu. Ah, essa é a luck. Essas coisas aqui difíceis, complicadas. Pede um monte. Bom, vamos precisar de seis, então, né? Um que seis... Seis, 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 seis. Beleza. Seis feito. Já vou deixar aqui no formato. Vamos precisar de um circuito normal também. Seis pronto. Vamos pegar aqui um circuito normal. Só umzinho só, por enquanto. Tá bom demais. Espera, espera, espera... O povo conversando lá. Pronto. O que o povo tá... Vou continuar logando por causa do problema... É, tá dando uns probleminhas de bad login. Tá, estão conversando pessoal. Tinha que conversar pessoal lá. Alguma coisa tá me dizendo que eu fiz alguma coisa errada. Alguma coisa me diz que alguma coisa me diz. Sim, porque não é esse circuito. É o circuito. O outro. Vamos guardar ele aqui que já vamos usar ele em outra coisa, né? Em outra parte que for fazer, né? Beleza, uma lump pack feita. Vamos dar um over nela agora. Hum, beleza. Até que por enquanto tá normal. Então tá... É... É... Foi mal. É... Ela, um circuito e um chip. Beleza. Ela, um circuito e um... Diamante. Diamante... Esse diamante é forte, hein? Ele é meio chatinho. Então, pegar o pó luminoso que vai usar, redstone e um diamante desse aqui. Só umzinho só. Venha. Ih, não tem red, de verdade. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Agora tem. Beleza. Vou pegar aqui e coloco ele embaixo. Não, não é esse. É o outro. Tá. DJ tá moscando demais, meu. Oh, meu Deus. Como você mosca, DJ? Mas beleza. Então, tá. Beleza. Um em cima, um embaixo. Ele no meio. E o pó de lápis lazuli. O pó de lápis lazuli eu já mostrei pra vocês, né? Como é que faz. Eu vou precisar de... 5. Venha. Vai demorar um pouquinho. Porque ele vai moer. E moer não é muito rápido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como tá indo o craft. Beleza. Vamos ver aqui como tá indo o maceredo. Beleza. Já deve ter moído, então. Vamos subir. Beleza. É sempre bom dar uma conferidinha, né? Quando você estiver fazendo alguma coisa. Pra ver se o sistema tá fazendo do jeito que você quer, né? Então tá. Vamos lá. Fazer o diamante azul. Ah, já ficou até certo. Que beleza. E eu acho que não tá, não. Ah, agora tá. Ok. Já tá feito esse aqui que vai nos ajudar muito mesmo, pessoal. Vocês vão ver na parte que eles vão ajudar. Jetpack. Jetpack. Placa. Esse aqui até que é de boa. Só vamos ter um problema nesse aqui. Vamos precisar de balde e tim. Beleza. Balde é com ferro que tá acabando. O ferro tá acabando. E tim. E tim. A gente vai fazer. Tim. 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 Beleza. Tá aqui. Aí a gente vem aqui. Deixa eu ver um aqui. Aqui. Beleza. Ok. Vamos precisar de... Três baldes. 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 E vamos enchê-lo de água. Vamos ver onde eu posso encher. Eu sei que tem uma... Uma aguinha aqui, né? Vamos chamar assim. Vamos lá na aguinha. Meio dia pra poder ir até lá, né? Mas beleza. Chegando. Cheguei. Pegando água. O que vocês estão achando da série, pessoal? O que vocês estão achando do server? Tá ficando legal. Né? Tá fazendo um monte de coisa. Vamos ver aqui. Como é que tá indo os bagulho. Beleza. Tô chegando em casa. E a gente vai fazer a parte chata agora, né? Vamos ensinar a fazer overclock, então. Todo mundo queria saber como fazia. DJ falavam pro DJ. Faz overclock. Seus equipamentos estão muito lentos. Sei lá o que. Sei lá o que. Sei lá o que. E eu não tô sabendo fazer isso aqui. Porque... Ai, ai. As calas frescuras de sempre, né? Então vamos já pedir o correto, então. Meu sistema já faz o team, né? O teamplate. Escrever aqui que é mais fácil, né? Teamplate. Vamos precisar de 4812. Beleza. Tá feito. Ok. Aí agora a gente vem aqui. Coloca assim. E ok. Colocando aqui. Feito. E ainda recupera os baldes. E o balde eu posso recuperar pra barra. Cadê? Aqui, ó. Recupero pra barra. Ok. Então vamos aqui. Vamos fazer um overclock. Um não, né? Na verdade eu tinha que fazer dois. Não é um só. Beleza. Beleza. Um. Um. Não. É dois. É dois. Bom. Vamos pegar mais água ali. Então. Ai, ai, ai. Então pessoal. O que vocês estão achando dessas construções loucas aí? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês acham que o DJ tem que fazer? Qual o estilo de casa que vocês acham que ele tem que fazer? Se vocês querem que ele faça um castelo? Se vocês querem que ele faça uma casa simples? Se vocês querem que ele faça alguma coisa futurista? E sim. Vou mexer com o Computer Craft. Só que tenham calma pessoal. Primeiro eu tenho que mexer com os outros mods primeiro. Tem que ter uma quantidade de ferro legal. Por que ferro? Você não vai usar ferro no Computer Craft. Sei lá o que. Não. Mas eu quero com calma. E eu sei que vocês estão cobrando muito o Computer. Mas calma pessoal. Tudo a seu tempo. Né? Eu vou fazer Computer. Só que eu tenho que dar umas estudando. O bagulho é meio complexo. Tal. É meio que eu fazendo coisa errada de novo. Então o ferro fica aí. O PO entrando no Server aí agora. Esse maldito. Fica me xingando nos vídeos. Né? Esse bundão. Bundão maldito. Mas beleza. Vamos aqui. Peguei os 12. Vamos colocar aqui então. Colocando aqui. Aí a gente faz mais 3. Aí chega aqui. Coloca os 3 aqui embaixo. E vamos ver o que mais que é pra fazer com o DC Overclock. Circuito Zimbest. Dois cabins. Beleza. Então FPS caindo pra manter o padrão. Circuito. Vamos precisar de 2. Mais 3. Pedi 3 aqui então. E vamos ter que pedir mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui só pra ter certeza. Cabo. Cabo. Beleza. Cooper. Esperar ele fazer os circuitos. Né? Pra não bugar aqui. Beleza. Vou pedir 2, 4. Né? Então são 4. Vou pedir 4. E já está feito. Será 3, 4. Ok. Vamos aqui. Vamos colocar aqui o cabo. 2 aqui. O circuito aqui. Beleza. Temos um overclock. Vamos pegar o circuito que eu deixei. Que absurdo. DJ Noob. É. Só mais um. Pedi demais. Tava tentando lembrar. Dois overclock. Ok. Overclock pronto. Já posso. Aproveitar e dar até uns upgrades. Lá nas máquinas. Né? Fazer esse aqui. Então. Ferro. Isso aqui. Ai. Motorzinho. Ai. É desanimador. Mas eu acho que eu faço esse motorzinho. Já aqui no meu sistema de craft. Deixa eu dar uma olhada. Não. Não faço. Tenho certeza. Não faço. Sabia. Tô fazendo aqui uns esquemas de craft. Forte. Né pessoal. Porque a gente vai usar bastante. Ah. Eu faço aqui. Rapaz. Olha quem que tá aqui. Eu vou querer dois dele então. Beleza. Esperar ele fazer ali. Enquanto ele faz. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que eu vou precisar. Vamos precisar de dois dele. Tim e ferro. Beleza. Então são mais dois aqui. Tá demorando pra fazer. Será que deu pau em alguma coisa? Vamos ver. Não. Tá fazendo. Mais dois. Ah. Já sei. Porque eu tô vendo só a esquema de craft. Então tá. Aqui são quatro. Beleza. E vamos ver o que mais. Só. Ok. Vamos fazer aqui na craft. Então o que a gente já faz. Já pede. Já fica bem mais fácil. Vamos ver aqui. Então. Então. Cadê. Eu não lembro o nome dele. Tá aqui. Vou deixar aqui assim. Beleza. Um ferro. Deixa eu ver. Iron. Tá aqui. Beleza. E em cima vai fio mesmo? Eu não lembro. Cabeça fraca. Lá eu até clico no errado. Perfeito. É... Não. Tá certo isso aqui mesmo. Tin. Tin, tin, tin. E ferro no meio. Beleza. Tin. Cadê o bagulho de tin? Porque eu coloquei iron. É tin. Aqui. Aí a gente coloca aqui. Fazemos dois motorzinhos. Dois motores. Feito. Limpado. Limpado. Deixa eu colocar dentro. Consigo. Consigo. Beleza. Já poupa um tempo. Agora aqui. Ferro plate. Iron. Deixa eu catar o ferro de novo. Porque eu não tenho as grades construídas. Vamos querer dizer assim. O meu sistema não faz grade. Vamos ver aqui então. Coloco aqui. Faço assim. Aí cria as grades. Dezesseis. Está ótimo. Deixar aqui dentro. Enquanto isso. Vamos ver aqui. Então. São dois desses que eu vou precisar. Que são quatro desses. Então está faltando motor. Vamos fazer dois. Aí eu faço os outros dois. Então né. Iron plate. Que eu sei que faz. O meu sistema faz. Vamos fazer dois. Quatro. Já está feito. Ok. Agora vamos pegar a grade. Coloco aqui assim. E mais dois desse. Ok. Aí fazemos esse. Beleza. Pedi mais quatro. Ok. Mais quatro. Pronto. Beleza. Já fiz dois. Tem alguém soltando o portal gun atrás de mim. Não sei quem é. Daqui a pouco eu vou ver. Diamante. E eles. Beleza. Um aqui. Um aqui. Vou cantar aqui. Aqui e aqui. Agora vamos diamante. Diamante. E no meio. Quem está me batendo? Trouxeram um zumbi para cá. Queria ver se fosse um creeper. Vai ficar para lá. Perdeu. Prey boy. Prey boy. Prey boy. Quem teleportou se ferrou. Vamos colocar aqui. É o pior bundão. Olha lá. O pior fazendo arte. Como sempre. Como sempre. Isso. Seu maldito. No meio da filmagem. Beleza. Então. Para todo mundo. Ver que você. É maldoso. Vamos continuar aqui. Sem rir. Sem rir. Não é pior. Bundão. Agora vocês veem. Porque eu chamo ele de bundão. Está aí a prova. Bom. O que você fez? É. Esse P.O. Dando uma de P.O. Olha o teu padrão. Né. P.O. Dando uma de P.O. Vamos ver aqui. O circuito. Vamos pedir. Dois. A gente vem aqui na craft. Tal. Pera aí. Está estranho. Beleza. Só que é o avançado. Vamos precisar. Três desse. Vamos aqui. No advance. De alloy. Três. Falta mais um. Beleza. Enquanto ele pede. Aqui. Eu vou pedir circuito avançado. São dois. Beleza. Depois do circuito avançado. Feito. Está. Glowstone. Glowstone. Para quem joga em português. É pó luminoso. E eu já tinha aqui. Manter o padrão. Né. Divanced. Está pronto. Está pronto. Então vamos aqui. Beleza. Então aqui. Um aqui. Assim. Glowstone em cima. Falta só um circuito avançado. Deve ter acabado alguma coisa. Para ele não ter feito. Vamos ver se ele já fez. Ainda não. Colocar isso aqui. Vamos pedir de novo. Quero um. Maldito. Passa. Vamos ver qual erro. Hum. Faltando redstone. Beleza. Agora ele faz. Circuito. Ae. Fez. E assim. Ae. Temos feito. Um desse. Beleza. Vamos ver aqui. O que mais falta. Carbon plate. Um circuito. Que já está aqui. Beleza. E. Vamos ver. O cabo de diamante. Beleza. Esses outros. Como ele. Como eu acabei fazendo as contas erradas. Só fazendo um. Eu vou fazer em off. O outro. Pessoal. E quando ele estiver pronto. Ae eu volto. Beleza. Então. Até daqui a pouquinho. Voltando. Pessoal. Bom. Já fiz o outro. Né. Demorou um pouquinho. Mas agora. Está tudo de boa. Vamos lá. Aqui. Então. Colocamos um desse aqui. Em cima. Esse aqui. Esse aqui. O que vai em volta. Simplesmente. Carbon plate. Carbon plate. Aqui. Venha. Beleza. Carbon plate. Carbon plate. Em cima. E. Acho que está aqui. Vamos ver. Glass. Está aqui. Ok. A gente coloca aqui embaixo. Beleza. A gente fez a primeira parte. Advanced Electric Jetpack. Beleza. Agora. Coloca o meu set de nano. E. Carbon plate. Novamente. Fio. E. Circuito avançado. De novo. Isso. Vamos lá. Então. Fazer mais um circuito avançado. Colocar esses itens aqui. Beleza. Circuito avançado. Vamos ver se ele vai fazer. Tem que fazer. Maldito. Vamos ver se vai estar dando pau em alguma coisa. Não. O processo está fácil. E fez. E fez. Beleza. Só buscar. É bom que a gente vê se sempre está dando falha. Ok. Coloca aqui. E está feito o nosso set gravitacional. Agora. O bagulho vai ficar. Legal. O set de nano gravitacional. Coloca lá. A vantagem que ele tem também. Que ele serve como uma bat pack. Então. Minhas coisinhas aqui não vão mais descarregar. A única coisa ruim. Que a gente não tem o solar nano realm. Quer ver? O solar. Que é esse aqui. Que não dá para fazer. Porque precisa de U. Para fazer ele. Isso é muito triste. Fazer o que? Não dá para fazer esse advanced. A gente vai ficar meio que sem. Aí vocês podem falar. Ah. Por que você não faz esse outro aqui? E tal. Sei lá o que. Ele deve ser bom. Mas aí. Não tem intuito de eu usar isso aqui. Né pessoal? Eu queria usar. O set completo de nano. Pô. 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 Mas também tem um lado bom. E estou vendo que. Ah. Vocês estão vendo isso aqui. Eu fiz pessoal. Alta voltagem. Mas eu vou deixar para um outro vídeo. Porque eu tenho que explicar o que eu fiz nele. Então ele vai ficar aqui. Porque esse vídeo aqui já está ficando gigantemente gigante. E eu vou deixar ele até um pouquinho maiorzinho. Porque vocês estão pedindo um vídeo mais longo. Ficam mandando e-mail para mim. E tal. Querem um vídeo mais longo. Então eu vou fazer esse aqui bem grande. Vantagem dele. Está funcionando 100%. Aperto F. Ele habilita voo. Agora eu consigo voar. Uhul. Eu estou voando. Para desabilitar é só apertar F novamente. Desabilitado. Aí eu caio. Vamos ver aqui. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a casa da Yumi. Que ela está fazendo a série dela aqui. Tem casa de outros amigos aqui também. Que eu não vou estar mostrando agora. E... Nosso sistema aqui de plantação automática. Está funcionando certinho. O maldito do Leandro. O maldito do Leandro levou a minha casa embora. Bundão. Beleza. Não era para ele ter destruído. Ele destruiu a casa inteira. E o povo está todo mundo jogando. Olha que beleza. Cheio de gente. Está faltando alguns. Mas de boa. Está quase todo mundo aqui. Que beleza. Bom, era isso aí pessoal. Só vou carregar meu set aqui. Para mostrar para vocês. Que ele também serve para carregar. Deixa eu... Pode sair uma florzinha. Tuf. Não, não serve. Tem que ser outra coisa. Olha lá. Carregado. Vamos carregar aqui o nosso... Esse aqui também. Olha lá. A serra elétrica. Tinha em sal. Carregado também. Beleza pessoal. Ele carrega o set inteiro. E vai descarregando dele. Tanto que foi para 98. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar aquele like maroto. Que ajuda o canal a crescer. Se inscrevam no canal para mais novidades. É. E vai vir mais novidades aí. Estou pensando em começar logo logo. Computer Craft. E é isso aí então pessoal. Um grande abraço do DJ. E até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.